Neste domingo, confira a recomendação expedida pelo MPRJ que foi atendida pelo Estado para facilitar a vacinação de pessoas com deficiência contra a Covid-19. Quem vai falar sobre o tema é a promotora de justiça Luciana Direito e entenda o trabalho do núcleo de atuação perante as centrais de audiência de custódia do MPRJ com a promotora de justiça Muna Bastos da Rocha. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você.